Já meditamos hoje, né Budinha? Ah, meditação pra mim é higienização da mente. Assim como a gente higieniza a boca, escova os dentes, antes de começar o dia a gente tem que higienizar a mente pra começar o dia leve e pra estar com a cabeça tranquila pra poder responder as perguntas da família Q48, não é mesmo? Quer? Sim! Então vamos lá! Isa! 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 Pergunta da Lara pelo Instagram, hein? Olha só! Olá! Tem algumas dúvidas. O Q48 é somente pra perda de peso ou também serve pra definição? Depois de adquirir o programa de 8 semanas, como faço pra manter os resultados? Ótima pergunta! E, né, eu tô aqui com meu amigo Budinha, que medita comigo o tempo inteiro. Eu acho que ele não vai conseguir responder porque não é do fetil dele responder sobre isso. Ele não tem meditação, né? 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 Fala comigo. Né? Beleza. Então, sabe quem que eu vou ter que chamar? Sabe, né? Olha, tá bom. Sabe com o dedo? Possebinho. Possebinho! Chega aí! Então, Possebinho! Me responde, cara! Q48 é pra perda de peso ou definição? Gente, gente! O que que é definição? Definição não é um músculo sem gordura? E pro músculo ser sem gordura, a gordura não tem que desaparecer? Então, a resposta é pra perda de peso. O Q48, ele é pra redução de peso e pra definição também. Porque o que que é reduzir o peso? Não é só tu subir na balança e perder o peso. Na realidade, perder peso e emagrecer é perder gordura e manter a massa magra. Isso é emagrecimento sustentável. E é isso que vai deixar o seu metabolismo queimando gordura como um forno, assim ó. De gordura queimando gordura no momento de repouso. Então, perda de peso, como ela perguntou aqui. Ou definição. Os dois. Definição. Se você quer definir, quer que o músculo apareça e fique o abdômen tricado, assim ó. Um tanque, assim, que nem uma bergamota cheia de goma, assim. Basicamente, você tem que perder gordura. E pra perder gordura, você tem que fazer exercício de alta intensidade. O que que o Q48 é? Ele é um exercício de alta intensidade. Então, bota lá, editor, ó. Você quer definir. Pra definir, você precisa perder gordura. Pra perder gordura, você precisa fazer exercício de alta intensidade. E exercício de alta intensidade, você tem que fazer o Q48. Perdeu gordura, definiu. Agora é o seguinte, quer perder peso, quer emagrecer. Vamos lá, quer emagrecer. Vamos de novo, editor. Coloca lá em cima. Opa, tô subindo aqui em cima da cana. Segura aí. Emagrecer. Você quer emagrecer. Tá bom. Então, emagrecer aqui, você tem que fazer o que pra emagrecer? Pra perder gordura o mais rápido possível. Exercício de alta intensidade. Você vai fazer exercício de alta intensidade. Pum! Cai no Q48. Então, emagrecimento, perda de peso, definição. O Q48 serve pros dois. Se assim, cabe bem. Didaticamente explicando, é basicamente isso. E Q48, você treina em alta intensidade. Alta intensidade, fazendo o Q48. Altera o metabolismo de repouso por 48 horas. Coloca tudo isso aí na edição, meu editor. Altera por 48 horas e aí queima gordura no processo de repouso. Assim como eu, sentado aqui no sofá. Agora, eu treinei ontem. Eu tô queimando gordura ainda por causa de ontem. E vou queimar por mais um dia ainda, entendeu? Então, eu tô sentado na boa, queimando gordura. Sem fazer nada. E agora? Pois é. Queima gordura sem fazer nada. E é por isso que quando eu falar, perder gordura sem fazer nada, o pessoal acha que eu sou, sei lá, sensacionalista. Mas não, cara. Tu treina. Treina em alta intensidade. Faça Q48, eu tenho metabolismo de modera. E tu queima gordura em repouso. Simples assim. Preto no branco. Como a vida tem que ser. Beleza? Tá. E, continuando aqui com a pergunta da Lara. E depois das oito semanas, como é que eu faço pra manter os resultados? Mas, peraí, peraí, peraí. Vamos lá. Antes de a gente chegar depois das oito semanas, a primeira coisa que você tem que fazer é ter um link aqui, se a gente estiver no Facebook, um link aqui embaixo, se você estiver no YouTube. Clica nesse link. Adquira o Q48. Participa do desafio de oito semanas do programa de emagrecimento mais querido do Brasil. Daí você manda pra gente a foto de antes e depois. Daí depois você também envia um vídeo de depoimento gravado. A gente publica e inspira centenas de milhares de pessoas. E a gente envia essa camiseta Eu Mereci. Você recebe em casa com uma carta minha. Você coloca a camiseta e faz parte do time. Porque essa camiseta aqui não tá pra ver. Você faz parte do time. Então, esse é o processo antes de pensar. Depois das oito semanas, como é que eu faço pra manter? Entendeu? Então, assim, esse é o processo. Desenha essa rota pra mim aí, editor, por favor. Entendeu? Tipo, clica no link. Adquira o Q48. Faz as oito semanas. Bate a foto de antes e depois. Grava um depoimento. Envia pra gente. Aí eu envio a camiseta. Nessa camiseta tem uma carta. E aí você concorre também a gente ir na sua cidade gravar um estudo de casa pra inspirar centenas de outras pessoas. Mas, beleza. Fez tudo isso aí. Participou das oito semanas. Como é que eu faço pra manter? E aí você envia um e-mail pro suporte. Diz assim. Vini, eu emagreci 15 quilos em oito semanas. Como é que eu faço pra manter ou pra emagrecer um pouquinho mais? Aí a gente vai lhe passar. É o seguinte. Faça isso aqui, isso aqui e isso aqui. E nos mantenha informados. Beleza? É basicamente isso. Então, é. É basicamente isso. A gente responde tudo direitinho. Como tem que ser. É por isso que o Q48 é a maior quantidade de estudo de casa de emagrecimento do Brasil, né? No YouTube, se o pessoal digitar lá depoimentos, esquema de 48 horas, vai ver lá 300 vídeos lá. Enfim, por aí mais, acho. Vai perder umas contas. Então, por isso que hoje a pessoa me pergunta, ah, será que funciona? É claro. Cara, não sei. Dá uma olhada no YouTube, digita depoimentos, esquema de 48 horas, você vai ver lá mais de 300. E é isso aí, basicamente. E aí, também, algumas pessoas perguntam assim, tá, beleza, mas qual que é a diferença do YouTube pro programa pago? Eu vou responder. E até vou responder pra ti. É o seguinte. A diferença, imagine que você tá numa pizzaria com fome. E aí você recebe uma pizza. Uma pizza. E aí você tá com muita fome. E aí você come esse pedaço da pizza. E aí você, nossa, que pizza boa. Só que aí a pessoa te tira a pizza. E você continua com fome. O Q48 no YouTube é basicamente isso. São vídeos pra pessoa testar, né? Ela sentir na pele o Q48. Ela vê que o negócio realmente queima, funciona. E aí, claro, se ela quiser obter resultado rápido e sólido, né? E sustentável, ela tem que, enfim, ficar com o programa pago. Porque lá é estruturado. Ele fala no dia 1, dia 2, dia 3. Pelo aplicativo ele dá toda a sequência direitinho. Ele dá um plano de combate 1.0. Que é pra combater a gordura sem passar fome. Ele tem o livro, cara, tem tudo. Então, assim, o Q48 no YouTube é só pro cara sentir na pele que, nossa, o negócio é forte. Agora, quer obter resultado rápido, tem que adquirir. Então clica no link em cima, clica embaixo e já é. Então é isso, pessoal. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa aqui. Tá respondido. Agora, eu espero que a sua pergunta esteja aqui. Então dá um like se você gostou. Ah, se você não gostou também dá um dislike aí. Não, Deus, por favor, não! Não! Eu quero melhorar cada vez mais esse vídeo, tá? Mas acho que você gostou, né? Então é isso aí. Eu fico por aqui. O Cébinho também fica por aqui. Meu amigo Budinho, a gente fica por aqui. Vamos dar mais uma meditada. O Cébinho é o som da criação. E ele acalma a mente. É um mantra pra acalma a mente. Muito bom. Fico por aqui. Deixe seu comentário. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho